oi, tudo bem pessoal? eu acabei de receber uma caixinha aqui em casa de uma colega de ASMR e é muito especial porque a gente já tava combinando isso há muito tempo que vai ser um vídeo juntas, porém ela quer que eu faça um vídeo de unboxing então acabou de chegar, eu já peguei aqui a tesoura e é uma pessoa muito querida olha o tamanho da caixinha, caixinha é um pouquinho pesadinha, tá? pra quem me interessa então a gente vai abrir juntos vou pegar aqui a minha tesoura pra gente cortar o papelão eu acho que vai dar sons muito legais ah gente, eu sou péssima pra ver em casa é azul a caixa que lindo não tem como não sair delicado mas conseguindo né que lindo né no né é Gente, deram uma amassadinha, né, Correia? Olha as texturas que ela fez. É uma caixa de panda, uma caixinha de panda, 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 porque eu amo, eu amei, meu Deus do céu, só acho que molha. Aí vamos abrir, né, pegar aqui a tesoura de novo, porque tem muito durex também, e eu não tô enxergando. Eu definitivamente não sei se ela tá ligada com o presente, gente, eu juro que eu tenho. Gente, olha só, eu adoro caixinha, adoro. Pulaço? 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 eu acho adoro esse nem estouro de tão potente que ele é estourei esse é bem potente ele é mais assistente que você vamos lá vamos ver o que? a dona Renata Champion não sei se assim se pronuncia o sobrenome dela vamos ver o que ela aprontou e o que ela veio me enviar aqui caixinha de panda acho que foi ela que colocou aqui que bonitinho gente tem um elástico pena que o correio deu uma maçadinha aqui tem muita coisa meu deus eu já vi um negócio pequenininho aqui olha aquele negocinho de juntar tudo é de bandinha estou amando deixa eu chegar aqui no cantinho eu vou perder ele ai gente olha só o capricho dela de coisinhas coloridas é coerês ai meu deus que é isso? é de dedo é de dedo? a neve ai gente ai quero ver o que é isso é de colocar no dedo? ai espera ai é aquele de brincar não sei eu não sei do que que é mas já amei eu acho que deve ser né ai gente ai gente o filho do pamonha eu não to acreditando nisso como é mas é um do outro não 보세요 adorei gente um mini panda ai gente que coisa mais fofa Obrigada, é, obrigada Deixa eu ver o que temos aqui Ai, que pesadinho Por que é tão pesadinho? Máscara de olhos Para dormir Da Mini Sol Essa loja é uma fofura, gente Essa loja é tudo de bom Mas por que será que é tão pesadinho assim, né? Deixa eu ver Vamos abrir Tem um gel aqui dentro Sente esse barulho, gente Será que se colocar no congelador fica legal? Que é de pana Não tô acreditando Que é de gel que tem aqui dentro Ai, olha, dá pra ver É um silicone Ó Tão vendo? Que demais Então dá pra tirar E aí, colocar, sei lá No congelador Né? Na geladeira Quando a gente tá com dor de cabeça É bom Colocar algo gelado É que eu vou sujar de maquiagem É esse barulho É esse barulho 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 Próxima coisa que eu tô Tem muita coisa na caixa Eu tô enrolando Foi aqui nessa abalagem Gente Veio esse anel Esse anel de panda que eu acho que não vai servir em mim Mas É porque meu dedinho é infantil Ficou largo O meu dedo Nem no dedão serviu O meu dedo é número 13 13 é número infantil Então Eu vou deixar só de lembrar Essa Putinha Eu acho que alguma coisa veio na caixinha Talvez o anel Mas aí saiu Que a caixinha faz um barulhinho muito bom Olha Presentinho de Natal É muito bom Essas esponjinhas aqui Eu adoro Eu acho que o anel Estava aqui dentro Mas o colareio faz Cada ploft Nas nossas caixinhas Vamos ver Eu tô muito ansiosa Para ver que tem o resto da caixa Olha só o que ela me enviou Eu nem gosto Porque eu comi muito doce agora Se não eu comeria um agora Ela me enviou Marshmallows torcidos Adoro, adoro, adoro Engraçado que quando eu era pequena Engraçado que quando eu era pequena Eu não gostava De marshmallows Me dava ansia E depois o paladar meio que mudou E eu acabei gostando Amei Tem mais coisa aqui, gente Ai meu Deus Olhem isso Veio um sorvetinho Olha a textura Olha a textura Olhem a textura É um sorvete, gente É casquinha Ai eu coloco aqui Super verão Piscina Super verão Piscina O party E Eu amei Vem de meu sorvetinho De copo Ai Ela tem uma alma Muito colorida Então ela gosta De muito De coisas fofas E eu não esperava Nada mais dela Que Essa embalagem Fofíssima Olha só Ela colocou até Os papéis Tem adesivinhos De unha Aqui Vem com o passo a passo Atrás Tem balinha Tem máquina Lá sim Veio os adesivos Aqui Ai gente Olhem Esses Adesivos Pera aí Olhem Esses Adesivos São letrinhas Todas de glitter Olha Vocês conseguem mostrar Diretinho Olha Olha Eu amei Olha aqui Cadernos Cama Cama Amei E Gente Vem um esmalte glitter Olhem Olhem Esse esmalte Aqui Gente Socorro 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 É muito glitter Pra uma pessoa só Amei 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 Ai Cheirinho de esmalte E Veio aqui Veio a cartinha dela Tô aqui presa Mas eu vou ler depois Porque deve ser pessoal, né? E aqui dentro Veio O ursinho Esse ursinho aqui Deixa eu abrir Gente, peraí Esse ursinho Ela tem um igual E veio dois Então A ideia A ideia é fazer um collab Com os ursinhos E a gente tem a mesma roupa Por aqui do que parece A gente tem o mesmo vestido Então a gente vai fazer um collab Com as etiquetas Todas Na The Company Que bonitinho Uma graça Olha A gente vai fazer um collab Com esse ursinho Mais pra frente Que a coca vem pegar Gente, coisa mais fofa Tem até umas bolinhas aqui Obrigada 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 mesmo Pelo carinho Não tava esperando tanta coisa fofa assim Obrigada pelos detalhes do panda O ursinho é muito fofo E a gente se vê No vídeo juntas O Youtube O Youtube me traz muitas amizades bonitas E você foi uma delas E gente Espero que vocês tenham gostado Dos sons que a Rei preparou Tá? Deixar o canal da Rei aqui embaixo Que depois em breve A gente vai fazer o nosso vídeo juntas A distância, né? Porque ela mora longe E agora vai ficar cada vez mais longe pra ela Mas é isso, gente Um sweet beijo E tchau Unboxing Unboxing do amor Carinho via correio Tchau Tchau